Quando as pessoas entenderem que o sucesso vem do crescer e contribuir, o sucesso verdadeiro, pleno, vem do crescer e contribuir, você entra num estado de fluxo. Riqueza é estilo de vida, riqueza é um estado de fluxo. Riqueza é produzir, produzir coisas boas, produzir vida, produzir dinheiro é coisa boa. Quer ser rico, inclusive monetariamente? Cresça. Queira se fazer o bem, queira ganhar dinheiro, queira ser feliz, queira ser saudável, queira viajar, cresça e contribua. Toda a dor humana, todo o fracasso humano, todas as doenças, toda a pobreza, toda a guerra, todo o divórcio é por causa do orgulho. Todo. Não existe problema humano que não venha do orgulho. Você acha que o orgulho é o maior de todos os males? É. Depressão é orgulho. Ninguém tem um problema maior que o meu. Meu problema é eu sou o mais sofrido, eu sou o mais rejeitado, eu sou o mais... É orgulho. É orgulho. É, se a gente for metaforizar, né? Vou fazer uma metáfora bíblica. Por que que Lúcifer foi expulso do céu? Orgulho, ele queria ser igual a Deus. Queria ser igual a Deus. Por que que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Orgulho. Queriam também ser igual a Deus. Queriam as prerrogativas divinas. Não se contentavam. Queriam ser mais, queriam ir além do que eles próprios podiam. Orgulho. Quando alguém não perdoa alguém, por que é que alguém não perdoa alguém? Orgulho. Por que que alguém maltrata alguém? Orgulho. Olha, quando uma pessoa é impaciente com outra, é o quê? Orgulho. Amigo, eu nunca vi ninguém fracassar que não fosse por orgulho. Nunca. Eu nunca vi ninguém patinar na vida que não fosse por orgulho. Eu nunca vi um homem, uma mulher, cair que não fosse por orgulho. Me traga qualquer pessoa que está passando por problemas. Eu preciso de dois minutos, eu provo que é só orgulho. Me traga qualquer pessoa que caiu, eu provo que é orgulho. Um pai só grita com o filho por orgulho. Em vez dele assumir que está com medo, em vez do pai dizer, cara, eu estou com medo. Eu não sei como te educar, eu não sei como é que vai ser a minha vida. Eu estou com medo porque eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei se eu quero estar com a tua mãe ou a tua mãe não quer estar comigo. Eu estou com medo e por isso eu grito. Por isso eu berro, meu filho. Em vez de dizer que está com medo, não, ele só grita. Todo grito é uma mistura de medo e orgulho. Todo berro é uma mistura de medo e orgulho. Toda agressão é uma mistura de medo e orgulho. Mas o que eu mais vejo hoje nas minhas redes sociais é as pessoas perguntando, Paulo Vieira, como é que eu descubro o meu propósito? Essa é a pergunta número um, que eu já estou impaciente já de responder. Porque ninguém encontra seu propósito. Ninguém encontra. O seu propósito te encontra quando você descobre sua real identidade. Quer ver uma coisa? Você não pensou, eu tenho certeza, você não pensou, planejou, eu vou ser um cara, um treinador de pessoas, vou desenvolver pessoas, você pensou nisso? Nunca. Nunca. Mas quando você descobriu quem você era, isso te pegou pelo braço, saiu te puxando e te fez ser quem você é hoje. Quando nós descobrimos nossa real identidade, a nossa real, aquilo mais parecido com o que nós nascemos para ser, quando você descobre sua identidade, amigo, você é raptado para viver uma missão. Paulo, por que pessoas vivem largados no mundo? Porque não tem noção que eles são. Estão se drogando, estão bebendo, estão dormindo até tarde, estão presos em séries, presos em pornografia, presos numa vida sem sentido porque eles não sabem quem eles são. Porque no dia que ele descobrir sua real identidade, compor sua identidade, ele é catapultado, é sequestrado para viver um propósito. O que o sucesso pode fazer com a nossa cabeça que a gente tem que tomar cuidado? O preço a gente vai pagar de qualquer jeito. O preço ser pobre você vai pagar. O preço ser rico também. A pergunta é qual o preço eu quero pagar? Eu sei o que é correr atrás de banco, me humilhar para gerente, cobrir cheque, trocar boleto, pedir dinheiro emprestado, ser humilhado. Eu sei qual é o preço pagar por ser pobre. E o que eu descobri na vida é que eu prefiro pagar o preço de ser rico. É muito melhor. É muito melhor. Cara, o dólar caiu, como é que eu mando meu dinheiro para fora? Eu mandei uma grana agora e o dólar caiu 15%. Cara, é melhor. Para onde é que eu vou botar meu dinheiro? Ou como é que eu faço minhas doações, meu dízimo? Qual é o próximo instituto que eu vou abrir? Você vai pagar preço. Você vai pagar preço da insegurança. O preço da insegurança, como é que é as pessoas olharem e acharem que você tem mais dinheiro do que você tem. Ou o que você tem ser suficiente para gerar cobiça. O preço a gente vai pagar sempre. O preço ser bem sucedido, a gente paga. O preço ser mal sucedido, a gente paga. Qual é o preço que eu quero pagar? Já que eu vou pagar o preço, eu preciso pagar o preço ser bem sucedido. Paulo, por quê? Porque quando eu me dedico para uma prova, você vai ter uma prova de natação daqui a três meses. Você pagava um preço alto, você? Treino, alimentação, preparo físico, três meses antes. Depois de três meses, você ganhava a prova. E esse louro, essa vitória, é tua para o resto da vida. É tua para o resto da vida. Então, quando você paga o preço da vitória, você paga um preço por um período e colhe isso pelo resto da vida. A derrota, não. Você colhe o preço da derrota o resto da vida inteira. O preço da derrota é eterno. Tanto quanto da vitória. Então, se é para pagar um preço eterno, eu quero pagar o preço da vitória. Tem muita gente que precisa da gente. Muita gente perdida. E quando a pessoa está perdida, ela não vê um caminho. Depois de muito tempo, você vê o caminho. A vida perde o sentido. Quando você chega com o teu trabalho, que é extraordinário, e mostra o caminho, e pega na mão e leva a pessoa, está dando vida. Mas a gente pensa, não é só vida para essa pessoa. É vida para os filhos. Que iam ser destruídos ao longo do tempo. Iam ser destruídos. O medo, o orgulho de um pai. Um pai perdido, uma mãe perdida. Valores perdidos. Ia te sair destruindo. Agora, não é mais o pai perdido. Não são os filhos. São gerações e gerações que se perderiam ao longo do tempo. E se a gente pode fazer alguma coisa, e aí eu acredito nisso, cara. Assim, Paulo, qual é o segredo do teu sucesso? Crescer e contribuir. Cara, eu quero ganhar mais dinheiro. Eu quero ganhar mais dinheiro. Quero, quero. Mas você está tão bem. Você está, mas eu quero mais. Mas na proporção que eu quero crescer, ganhar dinheiro, e viajar, e realizar as coisas mais loucas do mundo, eu quero contribuir com as pessoas na mesma intensidade. E quando eu entendo que eu quero crescer, mas na mesma intensidade eu quero contribuir, eu posso contribuir. Quando as pessoas entenderem que o sucesso vem do crescer e contribuir, o sucesso verdadeiro, pleno, vem do crescer e contribuir, você entra no estado de fluxo quando você busca crescer e age para isso. Mas na mesma intensidade, você quer contribuir e age para isso, amigo, você entra no estado de fluxo e tudo dá certo. O caos vira ao teu favor. O caos vira a ordem. O problema vira motor propulsor. Mas é uma dualidade, crescer. Porque a pessoa acha que, não, eu quero crescer. Se eu ficar ajudando os outros, eu não cresço. Não, não. Se eu quero crescer, então, meu amigo, não perde o foco do que você quer. Agora começa a impactar vidas. E não é só, eu não impacto vidas com o meu trabalho. Porque quando assim, Paulo, o método CIS, cara, pagou pelo método CIS. Não posso dizer que eu estou contribuindo, eu estou vendendo. Eu contribuo quando eu chego lá no presídio e treinei 12 mil detentos. Eu treinei 12 mil policiais gratuitamente. Aí eu contribuí. É lá no Instituto Paulo Vieira. Ali eu contribuí. O resto, eu entreguei um produto de qualidade que vai performar na vida do cara. Então, a gente, além dessa coisa do trabalho, o trabalho eu ganhei para isso. Eu ganhei para trabalhar. Ser rico é algo maior do que ter dinheiro, né? Eu já conheci as pessoas mais pobres que eu conheci, mais miseráveis. Era aquele que não tinha absolutamente nada e aquele que tinha 1 bilhão e 200 milhões na conta. Foram os dois mais miseráveis. O mais pobre, a gente estava alimentando as pessoas no interior do Maranhão, num trabalho voluntário lá. E acabou a carne. E ele tinha que esperar 3 minutos, a carne chegaria. E o cara pegou, eu não espero nada. E aí virou o prato. Pá, jogou no chão o prato assim. Estava de graça, a gente estava alimentando eles. E aí vem o filho correndo. Pelo amor de Deus, moço. Lá em casa não tem nada para comer o filho. O pai jogou o prato. Pobre. E o outro mais miserável foi um cara que tinha 1 bilhão e 200 milhões na conta. Então, a pobreza na alma não tem a ver com o dinheiro. O dinheiro só manifesta quem o cara é. Um cara orgulhoso, com o dinheiro, vai ficar mais orgulhoso. Vai poder manifestar mais. Riqueza é estilo de vida. Riqueza é um estado de fluxo. Riqueza é produzir. Produzir coisas boas. Produzir vida. Produzir dinheiro é coisa boa. Riqueza é algo que, assim, quando nós somos um canal e não uma represa. Não sei se você já ouviu essa metáfora. O mar morto. O que acontece com o mar morto? Vários rios desbocam ali e ele segura aquela água. A água vai evaporando, vai para Cana Nenhum e vai se tornando cada vez mais salinizada, mais salobra. Até o mar morto é quase um óleo. Já estive lá dentro. Você entrar, você quase que iria caminhar em cima da água. Tão denso que é. E aí está lá morrendo. Aí você vê o rio. Ele passa e vai entregando. Ele vai despejando. Está sempre limpo. Sempre se limpando. Sempre se purificando. Você quer ser um mar morto? Represando tudo isso para nada? Para nada? Ou você quer ser um canal? Aí Deus olha assim, cara, eu vou dar para o cara que aprisiona tudo, retém tudo? Ou o cara que é um canal na vida das pessoas? Quer ser rico, inclusive monetariamente? Cresça. Queira se fazer o bem, queira ganhar dinheiro, queira ser feliz, queira ser saudável, queira viajar? Cresça. E contribua. Impacte a vida de quem não tem como te retribuir. E você vai ser rico, inclusive monetariamente. Em outra palavra, eu digo assim, cara, ama ao próximo como a você mesmo, intensamente. Então, se ame. Se ame, se ame, se ame, se ame, se ame, se ame, se prestigie, se valorize, mas ame intensamente o próximo, o desvalido, o necessitado. E quando você conseguir amar o próximo a si mesmo, amigo, você vai amar a Deus sobre todas as coisas. Você fecha um ciclo e entra no estado de produtividade, de resultado extraordinário. Quer ser rico? Ame ao próximo como a si mesmo, intensamente. Neste vídeo, Paulo Vieira nos mostrou três pontos fundamentais em nossas vidas. O orgulho, o propósito e, por último, o sucesso. O orgulho surge quando confirmamos nossas conquistas e nos sentimos satisfeitos com o progresso que fizemos. Já o propósito nos guia, nos dá a direção e nos ajuda a encontrar um sentido maior em tudo o que fazemos. E, por fim, o sucesso é o resultado dos nossos esforços e dedicação. Quando atingimos nossas metas e nos sentimos realizados. Muito obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo.